Como é que te sentes em tocar completamente em casa? É estranho, é estranho, mas é mais emocionante, não sei porquê, sendo uma primeira parte, sendo um concerto pequenino e havendo todas as características de um concerto de primeira parte, ainda assim foi mesmo super emocionante, por ser aqui, é muito especial. Como é que sentes que o teu percurso tem sido até agora? Dificuldades, por aí? É assim, eu acho que as coisas não são lineares, quem quiser fazer, pegando um bocadinho na história do projeto, quem quiser ter um percurso artístico tem que ter estômago e coração forte, muita perseverança e pensar que as coisas não são sempre lineares, há dias em que correm bem, há dias em que correm menos bem, há dias em que correm mesmo mal. Quanto às festas do mar, eu acho que é sempre um bom sintoma, ser convidado para tocar nas festas do mar é um ótimo sintoma, claramente porque são das festas da terra com mais impacto, provavelmente em Portugal Continental, não me estou a lembrar assim de mais nenhum, mas portanto, especialmente com este cartaz, que é um cartaz fantástico, portanto é muito bom de ser incluída, mas sim, não vejo isto nem como um sítio onde eu cheguei, nem um sítio onde eu queria chegar, não vejo as coisas assim, vejo um todo. Da tua cena, tens um bocado a parte mais pesada, do que tiveste também, participaste numa banda. É uma coisa assim muito indie, é Disney Puritans, sim, mas sim, eu acho que a pessoa não deve ficar muito vincada a um estilo, não é? Porque se nós ficarmos muito vincados a um estilo, também só estamos talvez a repetir coisas. E eu acho que, ok, esta é a minha base, mas depois com a naturalidade ir onde nos apetece, porque acho que é aí que nos encontramos, sem qualquer tipo de pudor ou de... Sem pensar muito. Sentes que encontraste o teu estilo agora um bocado neste mix de... Ainda não, eu acho que eu estou sempre à procura, e mesmo às vezes quando estou a cantar músicas, há músicas que ressoam mais comigo e outras que nem tanto, portanto são sempre sinais de é mais para aqui, é mais para aqui, mas eu acho que isso é um... eu espero que o meu percurso seja longo, e acho que é uma coisa que vai acontecer sempre, eu espero caminhar sempre à procura, e não sabendo exatamente o que sou, porque acho que quer enquanto músico, quer enquanto pessoa, tu nunca chegas, nem deves estar satisfeito com o sítio onde estás, mas não deves querer ficar ali, portanto... Tu queres falar um bocadinho sobre a participação da Luísa Sobral neste teu novo projeto, se calhar? Sim, a Luísa é muito importante, a Luísa já tinha escrito um tema para o disco quando surgiu a ideia de trabalhar como produtora, a Luísa já queria produzir, já tinha trabalhado como produtora nos discos dela, mas nunca tinha produzido o disco de ninguém, ela tinha essa vontade, e eu precisava de alguém exatamente que tivesse esse lado, essa raiz no jazz, e que me atendesse nesse sentido, mas que fosse apaixonada por canções como eu sou, e não tivesse qualquer tipo de medo da pop, que é o caso da Luísa Sobral, é o exemplo mais vivo que nós temos disso, e então acho que foi essencial para a direção do disco, e estou muito contente com o resultado, porque lá está, era exatamente isto que eu queria fazer agora, e é lá as do IBS. O que é que tu, com a sensação que tu queres dar a pessoa, está aqui para agora? Sim, nesse sentido, eu acho que a melhor coisa que eu posso dizer é um bocadinho aquilo que eu disse no início, que é, não desistam, acreditarem sempre em vocês, trabalhar, claro, e ter noção, ter noção dos nossos pontos fortes, e dos nossos pontos fracos, é muito importante, mas não desistir, porque eu tive muita sorte, por exemplo, no início, quando comecei, tive muita, muita sorte, depois tive a sorte de ser convidada logo para projetos enormes, e depois passei um período de tempo em que não estava a acontecer nada, e é muito fácil a pessoa desanimar, e eu desanimei, portanto, a moral da história para mim, e que eu quero passar aos outros, é, não desistam, façam sempre coisas, e não há deadlines, é fazer coisas boas, bonitas, e continuar, acreditar. Tchau, tchau.